Olá, sou o pastor Marcelo da Igreja Viver de Deus e nós estamos aqui hoje em uma noite de festa, noite abençoada que é mais uma edição da Noite dos Clássicos promovido pelo Ministério Viver Jovem da Igreja Viver de Deus Confira como foi essa festa pastor Horácio, mais uma vez, noite abençoada com tudo dando certo, graças a Deus graças a Deus, estamos muito alegres por mais uma edição da Noite dos Clássicos da Igreja Viver de Deus quero fazer o convite a você que deseja crescer, que deseja conhecer o Senhor ainda mais venha participar conosco, nossos cultos, culto Viver Jovem todos os sábados, às 19h, aqui na Igreja Viver de Deus o que Jesus mais ama é ver a Igreja reunida ele falou assim, olha, eu tenho poder para a Igreja as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha Igreja você acompanhou um momento de grande alegria aqui na Igreja Viver de Deus e eu faço o meu convite a você venha fazer parte de você também desta alegria venha estar conosco na Igreja Viver de Deus e seja a sua vida abençoada em nome de Jesus